Fala rapaziada, se liga só, nessa Ferrari F8 Tributo, única no Brasil, ainda sem placa, simplesmente insano o carro, vou mostrar cada detalhe para vocês, olha essa roda, tamanho da pinça do carro, simplesmente sensacional galera, interior dela, caramelo, top pra caramba, olha a frente, a largura desse carro. A Ferrari acertou bem, sim, está insano esse carro, vamos lá galera, entrada de ar aqui em cima, sensacional rapaziada, top demais. Vai esse carro, vai isso lá. Vai isso aí. Ai, 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 ai. Tchau, tchau. Tchau.